Vamos lá então discutir aí esse multiplayer do Call of Duty Modern Warfare que foi revelado agora nesta quinta-feira. Eles mostraram aí os principais modos de jogo multiplayer do game. E muitas das funções, as armas, as habilidades. Acho que dá pra ver que assim, olhando de fora aqui que tem muita inspiração, obviamente, no Modern Warfare clássico. Toda a estrutura básica que a gente conhece no Modern Warfare tá de volta, com os perks, com os loadouts, com os killstreaks, tudo isso está totalmente representado de uma forma extremamente familiar no jogo. E eu acho que isso tem um motivo que explica tudo, Brunão, que é o crossplay. Pela primeira vez, Call of Duty vai ter crossplay entre as três principais plataformas que costumam receber a série, Play 4, Xbox One e PC. Então, pra capitalizar em cima disso, a Activision parece estar apostando muito numa experiência mais tradicional, mais familiar, que vai atrair tanto jogadores das antigas, quanto ser fácil de assimilar pra quem chegou na série nos últimos tempos. É aquele famoso também, boots on the ground. Não tem piração, não tem estruturismo. Já virou recorrente no Call of Duty, né? Sim. Você não anda pela parede, não tem arma espacial, laser, né? É tudo Call of Duty mais a moda antiga, nessa era moderna também, né? Não é a Segunda Guerra Mundial. Essa era moderna, contemporânea, como o Call of Duty 4 Modern Warfare original, né? Também estabeleceu. Então, eu fiquei com essa impressão de que é a Activision jogando seguro pra poder potencializar muito essa estreia do crossplay em Call of Duty. Porque vamos lembrar, estamos falando aqui de um dos jogos mais vendidos do mundo, um dos jogos mais jogados online no mundo inteiro também. E pela primeira vez ter a opção de quem tá no Xbox enfrentar quem tá no PC e no PlayStation e assim por diante, eu acho que vai ser um reforço de peso pra série. Sim, com certeza. E acho que a gente pode falar também dos gráficos, né? Que talvez seja uma das grandes atualizações do Modern Warfare nesse sentido, né? O jogo tá bem bonito, principalmente os efeitos de fumaça, iluminação, detalhe das armas, cenários. O Call of Duty normalmente é um jogo que sempre tá aí na ponta, né? Na crista da onda, na vanguarda, nesse termos. E esse Modern Warfare não é diferente. E eu acho legal que o Modern Warfare, ele traz muitos combates próximos, né? O close quarter combat, como eles chamam. Então, você ter esses efeitos num cenário um pouco menor faz bastante diferença. Tanto pelo lado gráfico, mas também pelo próprio lado de jogabilidade. Você ter uma granada de fumaça, uma flashbang ou algo do tipo num cenário pequeno, tem um impacto grande ali no duelo, no combate contra outros jogadores. E tá super bonito mesmo o jogo. Tá impressionante. Bem bonito. Vamos preparar aqui pra passar um VT que a gente tem do Rafael Homer, que além da revelação do jogo, eles convidaram membros da imprensa pra jogar o jogo. E o nosso repórter, Rafael Homer, esteve lá em Los Angeles e trouxe aqui pra gente um videozinho de impressões do Call of Duty Modern Warfare, do multiplayer. Vamos conferir. Salve, meus consagrados! O embargo de conteúdo que eu joguei de Call of Duty Modern Warfare lá em Los Angeles, num evento que rolou nessa semana, caiu hoje, mas infelizmente não vou poder estar aí na live pra conversar com vocês sobre a minha experiência com o multiplayer de COD, mas já queria deixar aqui um vídeo de primeiras impressões pra vocês terem uma ideia de como foi essa experiência. Eu joguei vários modos diferentes do multiplayer do COD Modern Warfare. Joguei o 2x2, que é um modo que a gente já tinha discutido ali no DM, o Bruno também jogou, tem um vídeo lá no canal sobre isso. Joguei também o 6x6, joguei o 10x10 e joguei 20x20. A pegada com o remake do Modern Warfare é realismo. Isso que a Infinity Ward deixou bem claro lá durante o evento. E isso daí se traduz na ideia de que o jogador tem que se sentir como um soldado, não necessariamente como um super-herói. E isso daí, claro, se traduz pro gameplay e também pra estética do jogo. Vamos falar primeiro um pouquinho da estética. O pessoal da Infinity Ward tomou muito cuidado pra produzir e criar as armas do Modern Warfare. Isso incluiu eles mesmos, os próprios desenvolvedores indo em estantes de tiro, pra testar diferentes tipos de arma, pra entender como elas funcionam direito, pra entender qual que é o coice que elas dão, pra entender a potência dessas armas. Eles fizeram vários testes e traduziram tudo isso pro jogo, reproduziram tudo isso dentro do jogo. Os desenvolvedores falaram que assim, basicamente, as armas funcionam como armas reais dentro do jogo. O comportamento delas no Modern Warfare é exatamente como seria o comportamento desses equipamentos no mundo real. Com exceção, é claro, de alguns ajustes, ajustes de jogabilidade em alguns casos. Tipo, pistolas, eles reduziram um pouco o alcance em relação a armas reais porque dentro do jogo faz mais sentido ter um alcance menor com esse tipo de equipamento. E isso daí também se traduziu no som, se traduziu no formato das armas. Enfim, o trabalho que eles fizeram de realismo com as armas do COD é muito perfeccionista. E aí na parte da jogabilidade tem uma série de mecânicas que tornam o combate um pouco mais estratégico, um pouco mais tático, mas sem perder aquela fluidez que os jogadores de COD esperam, né, que é legal no multiplayer. Então tem algumas coisas que você pode fazer durante o jogo que tornam o combate um pouquinho mais tático, apesar de ser ainda muito frenético. Então você pode, por exemplo, apoiar a sua arma em algumas superfícies no mapa, então você consegue uma posição ali mais estável para atirar de forma mais estável. você pode explorar os cenários muito mais, eles estão prometendo, o pessoal da Infinity War está prometendo cenários que tem muito mais possibilidades de abordagem. Então você consegue fazer um pouquinho de parkour até em alguns lugares dos cenários para conseguir uma posição vantajosa, você subir num segundo andar de uma casa que, por exemplo, não era um caminho que você esperava fazer, um caminho que está muito claro que você pode fazer, mas se você explorar um pouco, se você entender ali a dinâmica do cenário, você consegue atingir pontos que vão te trazer uma vantagem de jogabilidade. Algumas outras mecânicas, tipo, de abrir só uma fresta numa porta para poder atirar por essa fresta e não revelar sua posição para o adversário, então essas mecânicas dão um pouco de tática para o jogo multiplayer, mas sem estragar a jogabilidade clássica de COD e aquela agilidade que a gente espera do multiplayer online desse shooter. Um modo que eu gostei bastante, especificamente, é um modo com visão noturna, que todos os jogadores equipam óculos de visão noturna, que é um mapa noturno e é um mapa também que você pode jogar sem HUD, sem nenhuma informação na tela, só a mesma arma do teu personagem ali e a visão noturna. Isso é muito legal porque a visão noturna, quando você está com óculos de visão noturna, você enxerga as coisas ali naqueles tons de verde, só que quando você levanta a arma para colocar naquele modo de M-Down Sight, você mira a arma, você liga o laser da arma e o laser ele aparece no óculos de visão noturna, então quando você segura a arma aqui para se preparar para dar aquele tiro, o adversário pode saber onde você está, porque vai aparecer o feixe de laser da sua arma, então tudo fica muito mais tático, você fica bem mais cuidadoso com a sua movimentação e bem mais cuidadoso na hora de só levantar a arma na hora que você sabe que você vai ter que atirar, porque se você ficar com a arma levantada o tempo todo, o adversário vai saber onde você está. Outra coisa que vale destacar também é o modo Gunsmith, que é o modo de customização de armas do Call of Duty Modern Warfare, ele está bem trabalhado, a gente não viu todas as armas contadas disponíveis no jogo, a gente viu só algumas, mas assim, já era muita coisa e já tinha muita, muita possibilidade de customização. Você pode colocar diferentes miras na arma, você pode colocar diferentes pentes na arma e tudo isso tem uma influência no desempenho da arma, é claro, você pode aumentar a estabilidade, reduzir o coice, aumentar a quantidade de balas e a ideia é que o jogador customize e crie sua própria arma para usar mesmo o equipamento que o jogador preferir. Isso se levar em consideração a customização estética, que é uma outra coisa que a gente nem viu, isso daí é customização de funções mesmo, customização da usabilidade daquela arma. Outra coisa legal também é que no Modern Warfare Novo eles querem acabar um pouco aquela coisa que existe em COD de jogadores sempre teriam um modo favorito e ficarem sempre naquele modo, sabe? Seja o Spec Ops, seja o Zombies, que ainda não falaram sobre Zombies nesse jogo, mas enfim, eles querem que os jogadores transitem mais entre os diferentes modos de jogo do Modern Warfare e por conta disso todo o sistema de progressão vai ser unificado em todos os modos multiplayer e na campanha. Então você não vai precisar voltar no começo sempre que você mudar de moda, você vai poder ter os seus mesmos equipamentos. A ideia é estimular um pouco que jogadores joguem todos os modos disponíveis em Modern Warfare. Então ó, essas aí foram minhas primeiras impressões com o novo COD. Quando eu voltar para o estúdio, quando eu voltar lá para o DM eu vou poder contar mais para vocês durante a nossa live, então fique ligado para não perder as informações, as novidades sobre o novo COD Modern Warfare. Valeu! Tá aí ó, as impressões de Rafael Romer sobre o multiplayer do Call of Duty Modern Warfare, ele que teve a oportunidade de jogar aí antes do evento da Activision. Ele pareceu animado, né? É isso, pareceu animado. É isso. Call of Duty Modern Warfare chega agora no fim de outubro, P4, Xbox One e PC. Gostou desse vídeo aqui? Então não deixe de acompanhar a nossa programação diária na Twitch. Por lá a gente traz para você sempre ao vivo os principais debates, notícias, gameplays e muito mais. Além de todos os detalhes do universo dos games, dos esportes e da tecnologia. Não se esqueça também de deixar um like nesse vídeo aqui, que é bastante importante, e assinar o nosso canal se você é novo aqui no DM. Um abraço e até a próxima!